Olá galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal Clube da Ana Clara Gamer, deixe seu like, compartilhe, se inscreve, ative o sininho, então bora pro vídeo. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Clube da Ana Clara Gamer, mais um vídeo pra vocês de Toca World. E hoje eu vou fazer tour pela minha mansão, e estamos começando pelo primeiro andar galera, e estou aqui com a minha mãe. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, a gente comprou a mansão do Toca World, a gente decorou, e agora a gente vai fazer esse tour pra mostrar todos os cômodos da casa, né Ana Clara? E a gente decorou junto, então tem coisas que a Ana Clara colocou, tem coisas que eu coloquei, está do nosso gosto, ficou lindo pessoal, vamos lá? Sim, aqui é a entrada, vou entrar, a porta já abriu sozinha, fantasma essa porta. Maravilhosa, isso aí é o que? É o escritório. Maravilhosa, olha que lindo, gente, tem cofre. Gente, aqui tem como a gente tirar o vidro e pegar a flor. Olha que lindo, que flor linda, essa aí foi a Ana Clara que escolheu, muito bem. Verdade. Aí tem uma canetinha ali, papéis, né? Tem uma canetinha, olha, tem como... Gente, abri a correspondência, um convite. Vip, vip. Que legal. É no vip. Mostra aí o que você tem no seu cofre, vamos lá, vamos lá. Você tem coisas valiosas? Gente, dólares? Tem um dólar. Não, o que é isso, amiga? Estou precisando de um. E olha que eu tenho. Qual é o segredo do cofre, Ana Clara? Passa, passa o segredo do cofre. Não, 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 não. Gente, tem dólares, barra de ouro. O que é isso, galera? O código do cofre é 1980. 1980, muito bem. Passou para toda a galera do YouTube. Passei. Bom, ali temos o que? Enfeites, né? Uma prateleira com enfeites. Enfeites. Livros, né? Em território sempre tem livros. Sim, nos papéis, galera. Eu comprei essa mansão, veio papéis. Maravilhoso. Plantas que a gente adora, eu acho que dá vida. Sentei muito dourado, por causa que rico adora dourado, porque dourado apresenta o ouro. É, lembra o ouro, muito bem. E o ouro apresenta a banana. Ah, esse é um elevador que vai para o segundo andar, que daqui a pouco a gente vai lá mostrar para vocês. Sim. A gente colocou aí umas cadeirinhas para a gente descansar na entrada, receber as pessoas. Receber as pessoas muito bem, não é verdade? Com certeza. Aqui é nossa sala de estar. Sala de estar para receber os amigos, para conversar, bater papo. Colocamos ali cactos atrás, em homenagem a Juliette, nossa amiga, que a gente é rica, a gente tem mansão, então a gente é amiga da Juliette. Então, gente... Eu amei essa janela, achei ela maravilhosa. Ela é grande, né? Espaçosa. Então, galera, a gente coloca a cortina do lado errado. Minha nossa senhora. E essa certa? Ih, caramba, mas tudo bem, vai. Se você não falasse, ninguém ia perceber. Nem eu sabia. Aqui, ó, comidinha do cachorro. A gente ganha também ração. Ração, muito bem. Ó, a minha cozinha eu amei, tem como abrir os armários, galera. Olha, gente, depois a gente vai colocar os utensílios, tá? Muita coisa para a gente pensar. Mas, por enquanto, tá bonito os móveis, não tá? Tem como ligar aqui? Ó, tem forno, tem armário, tem fogão, tem... Nossa, eu abri! Ó, que legal, você vê? Aí tem a geladeira. Ué, ele tá tremendo! Meu, hein, que medo. Ah, isso também é lavar louça. Gente, que legal! Gente, como é que vai me tirar a água? Não sei, não sei. Melhor deixar abertos, né? Vamos em partes. É, deixa aí que aí... Aqui é a sala de estar, galera, gente. Jantar. Sala de jantar. De jantar, de jantar, de jantar. Tem a cadeirinha do bebê, né? Porque nessa casa tem um bebê. Claro, depois a gente vai ter que fazer umas comprinhas, um vídeo de comprinhas. Muito bom, gostei. Porque olha, tá zerada aí, amiga. Tá zerada. Porque a gente... Hoje não tem nada aí na tua casa. Sim, e tem como a gente tem que comprar bebida pra colocar aqui, né? Olha isso, gente. Um bolo que lindo. Tem como a gente abrir. Então é a salinha. Uou! Já vai assim. Nossa, já tem coisa dentro. Você acha? Olha aqui. Ah, sozinho quente. Ah, pelo menos dá pra tomar um chá, amiga. Pelo menos dá pra tomar um chá, pra tirar a fome. É. E aí é isso. A salinha de jantar, bonitinha. Né? Pra fazer as atenções da família. Por enquanto, vou deixar aberto pra entrar um ar livre. É, tá muito bonita essa sala aí, essa casa. Foi esse o primeiro andar, galera. Isso. Agora vamos pro segundo. Segundo, ó. Vamos lá. Vamos ver como é que tá. Sim, estamos indo. O andar é muito alto. É, gente. Tem uma área lá de lazer maravilhosa. Vocês vão ficar loucos. Loucos mesmo. Loucos. Entramos. Aqui é a piscina. É a área de lazer. Olha que maravilha, gente. Uma piscina no alto. A gente tá fazendo a cidade todinha. Tem boia. A gente colocou boia. De dinheiro. Amei essa boia de dinheiro. Sou rica, né, gente? Tem cadeirinhas pra descansar. Tem uma preguiçadeira, né, que eles chamam. Sim, tem como ligar a fogueira. Não é fogueira, é churrasqueira. Churrasqueira. Churrasqueira, galera. Churrasqueira. Churrasqueira pra gente, enfim. Aqui. Aí, aqui é o hall de entrada, né, do elevador. Sim, aqui é tipo, gente, a Samara vai entrar. Deus, que me livre. E que medo. Desliga essa TV. Aqui é a nossa sala de TV pra gente jogar videogame, assistir um filme. É, sala de gamers, né? Sala de gamers. Pois é. Que é pessoas de gamers. Aí é o quarto do casal. Tem guarda-roupa, cama, tem um quadro muito bonito. Aqui tem um baú pra gente guardar as coisas. É, coisas, tipo sapato, essas coisas, né? Dá pra gente guardar tudo aí. Aqui é o banheiro da casa. Maravilhoso. Gente, já tem um daqui, eu ali. Oi! Banheiro bonito, todo dourado, hein? Nossa, aí pra Ana Clara que decorou, gente. Ela que escolheu tudo. O ralo. Maravilhoso. Vamos até ralo. E, gente, os outros também estavam com ralo, eles colocaram. É, tem um outro, depois a gente mostra pra vocês no outro vídeo. Sim, tem como a gente ligar. Olha, tem como ligar. A fumaça tá saindo. Você acha, gente? Que maravilha. É. Ai, gente. Tá, e vamos pro quartinho do ralo. Aqui é a privada, tá tudo limpo lá dentro. Muito bem. A torneira tá pingando. Olha só. Sai até água, gente. E aí é o quartinho da criança que a gente decorou. Sim, olha a luzinha ali. A luzinha acende, a cortina abre. Olha que coisa bom. Não vai deixar de noite? Olha. Gente, olha que tudo. Nossa, ficou lindo, hein? Aí tem o guarda-roupa, né? Tem a mochilinha de escola. Tem o bercinho pra dormir. Tem o bercinho. Ai, gente, eu amei. Maravilhoso. Sim. Pó. Nossa, tem como a gente ligar. Olha que legal. Isso é uma... Ai, não lembro como que é o nome disso daí. Você não sabe? Arma de água. É, mas tem o nome. É o nome em inglês. É muito difícil. Eu não sei não. Não lembro não. Porque a gente não sabe nem inglês. Aí a gente terminou. Esse aqui é o último cômodo, não é? Último cômodo. É, mas tem como a gente ligar.